Tá chovendo iguana na Flórida. Quê? Sim, pessoal, é isso que vocês entenderam. Iguana é aquele lagartinho mesmo. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta dizendo que iguanas verdes podem cair das árvores. Algumas delas chegam a um metro e meio, mais de sete quilos e tu pode estar andando na rua e aquele bicho despencar na tua cabeça. Eles aconselharam a não mexer com elas porque elas podem ficar agressivas e morder quando elas se esquentam. Olá, pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares e hoje eu vou te contar o porquê desta bizarrice que está acontecendo aqui na Flórida. As iguanas verdes não são nativas aqui da Flórida. Elas são consideradas uma espécie invasiva. E elas são chamadas de iguanas verdes, mas às vezes elas mudam de cor. Iguanas são répteis que têm sangue frio e de 10 graus para baixo elas podem começar a ficar mais lentas ou até imóveis. Elas ficam assim meio letárgicas e se elas estão em cima da árvore, elas despencam. O abate das iguanas não só é permitido como é incentivado, porque por ser uma espécie invasiva elas causam alguns problemas por aqui. Isso é só um deles. Então algumas pessoas começaram a matar as iguanas e vender a carne online. E elas são chamadas de Frango das Árvores. Já tinha imaginado um negócio desse? Pois é, e essa foi uma das notícias de ultimamente por aqui. Se quiser saber mais curiosidades sobre os Estados Unidos, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!